Bom dia, galerinha abençoada por Deus Compartilha, segue, aperte no sininho do canal, ajuda um amigo aí, tá? Vou mostrar pra você a realidade aqui de São Paulo, aqui no bairro, aqui no bairro, no Brás, aqui perto do Brás Tem um, dois meses que eu cheguei em São Paulo Vou mostrar pra você a realidade do dia a dia que tem aqui Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ali aquela rua Deu chuva, chuva, chuva Olha a condição que eles ficaram, aquele povo que mora na rua tem Vou mostrar pra vocês Não posso chegar muito perto não, que eles não gostam Mas olha, vou mostrar tá? Vou passar lá e vou voltar E aí amigo, como é que tá? Mais uma tarde de sobrevivência Glória a Deus, aleluia Mais uma tarde de sobrevivência Isso aí Sobrevivendo, tá vendo? Olha, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí